Oi, senhorita, você entrega a nossa organização, Neon Wallhead Organization, quando vai a Covid, e aqueles que têm considerações importantes de mim, têm que atender. Quando vai a tratamento, ela retém a Covid, e depois, quando vai, ela retém a Covid. E a função comum, ela retém a Covid, ela retém a sua vida, conforme a cultura. Quando ela retém, ela retém a sua vida, conforme a cultura, ela retém a sua vida. Enquanto a cidade, ela retém a sua vida. Para se fazer muitas vezes, a família, стали produzidas, para se fazer muitas vezes, para se fazer muitas vezes, quando ela retém os seus filhos da família, foram causadas medidas, por vez que tem uma mentalidade, por vez que ela retém a sua vida. Essa é a sua vida, ela retém a sua vida. A família tem que respeitar, você não tem que respeitar. A família tem que respeitar. A família tem que respeitar, mas as regras de dia para transmitir. Os maiores são praticantes. A família tem que respeita. A família tem que respeitar, mas as regras têm que respeitar. O problema é que eu colhi a Cornaval, boa prática. Cornaval, Covid nem preocupa o todo.